Muito bem pessoal, estou gravando esse vídeo para conversar com vocês sobre o concurso da Prefeitura de Gravataí. Foi publicado o edital então de abertura desse concurso com diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior em diversas áreas da Prefeitura e também do Instituto de Previdência do Município de Gravataí, o IPAG. Tudo neste mesmo edital de número 47. E tem um outro edital de cargos na área da educação. Neste vídeo vamos conversar somente sobre o edital 47. As inscrições estão abertas a partir do dia 21 de maio até o dia 15 de junho, para a prova que vai ser realizada no dia 29 de julho. Então temos aí praticamente dois meses de estudo até o dia da prova do concurso. Para os cargos de nível fundamental, de nível médio e de nível técnico, nós teremos provas de língua portuguesa, matemática, informática, legislação, enquanto que para os cargos de nível superior nós teremos conteúdos de língua portuguesa, legislação e conhecimentos específicos. Para os cargos que não são de nível superior serão oito questões de legislação. Para os cargos de nível superior são dez questões de legislação, além das outras matérias. Estou falando de legislação porque é o conteúdo que eu vou trabalhar para este concurso. Para todos os cargos a legislação é a mesma, que é a legislação municipal. São duas leis do município de Gravataí. A lei orgânica, que organiza o município, organiza a administração pública do município e os poderes executivo e legislativo, que são justamente a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. E nós temos a outra lei, que é o regime jurídico dos servidores, que é a lei que traz os direitos que vocês, como servidores do município de Gravataí, terão. Porque vocês, passando no concurso, serão servidores estatutários. Serão regidos não pela CLT, e sim por esse estatuto, por esse regime jurídico dos servidores do município. Quais são os cargos contemplados nesse edital 47? Bom, temos cargo de arquiteto, como a gente sabe, para formados em arquitetura, assistente social. Aí nós temos um cargo de ensino fundamental, acrescido de um curso de auxiliar em saúde bucal, que é o cargo de auxiliar em saúde bucal. Temos oportunidade para biólogo, claro, nível superior em biologia, e registro no conselho. Para contador, pessoal, nós temos duas oportunidades. Vai ter para contador e economista, para a Prefeitura ou para o Instituto de Previdência. Você vai ter que escolher na hora da inscrição, e a tendência é que nós tenhamos mais candidatos para a Prefeitura, porque no da Prefeitura tem vaga, enquanto que no Instituto de Previdência é cadastro de reserva. Então, aí, um detalhe a ser observado na hora de fazer a inscrição. Tem oportunidade para enfermeiro e para enfermeiro, auditor e revisor. E aí, o enfermeiro, auditor e revisor está bem interessante, só que ele exige, além do diploma em enfermagem, aquela pós-graduação em auditoria, auditoria em saúde. A remuneração desse enfermeiro e auditor chega a R$ 12.497,00. Uma bela remuneração em se tratando de um concurso de Prefeitura. Temos oportunidade para engenheiro civil, engenheiro de alimentos e o engenheiro de tráfego. O engenheiro de tráfego exige formação em engenharia civil e aquela especialização em engenharia de tráfego. E o registro no CREA, é claro. Tem oportunidade para farmacêutico. Tem para fiscal de trânsito. E o fiscal de trânsito, ele exige ensino médio, carteira nacional de habilitação na categoria B e um certificado de um curso de informática de, no mínimo, 40 horas. Esse certificado, você tem que apresentar no momento da posse. Então, nada impede que você venha a fazer esse curso de informática, mesmo depois do concurso. Tem um cargo muito interessante, que muitos já estão me perguntando, que é o cargo de fiscal tributário. O cargo de fiscal tributário, ele exige o diploma de ensino superior em qualquer área. Então, seja qual for a tua formação, se tu é graduado, se tu tem ensino superior em qualquer curso que seja considerado ensino superior, tu pode tentar esse cargo de fiscal tributário. O fiscal tributário, ele é um fiscal de tributos, como o nome já diz, né? Ele vai fiscalizar o recolhimento de tributos pelas empresas, principalmente, que devam ao município, né? O fiscal tributário, ele tem uma remuneração inicial de 5.117. Isso que é o vencimento do cargo, que pode ser acrescido de outras vantagens aí, tá? Temos aí o fisioterapeuta e fonodiólogo. Tem oportunidade para médico em diversas áreas, diversas especializações da medicina, tá? Estão várias aqui contempladas. A maioria com 20 horas semanais e uma remuneração de 5.900. Temos oportunidade para médico veterinário, para nutricionista, odontólogo em diversas especialidades também da odontologia, tá? Diversas mesmo, tá? São várias aqui. Tem oportunidade para operador de máquinas, para psicólogo, químico, técnico em radiologia, técnico em segurança do trabalho, técnico gestista e terapeuta ocupacional. Todos cargos contemplados para a prefeitura, este primeiro quadro do edital 47, tá? Quem ainda não acessou o edital, ele está disponível no site da Legale Concursos, tá? Que é a banca que vai realizar o concurso. A Legale, que vem realizando vários concursos para prefeituras, tá? Ela geralmente ganha licitações aí, então já tem alguma experiência em concurso de prefeitura e com isso a gente consegue já inclusive se basear para saber o estilo de questão que nós teremos na prova, né? E nós temos os cargos do IPAG, que é o Instituto de Previdência, tá? No IPAG tem oportunidade para agente administrativo 2, que é um cargo de nível médio, de 40 horas semanais, com uma remuneração de R$ 2.813,45. Tem oportunidades para contador, cadastro, reserva e uma vaga pré-economista. E aí é interessante quem for fazer para contador e economista pensar bem se vai fazer para a prefeitura ou se quer concorrer aqui para o IPAG. E nós temos o procurador jurídico do Instituto de Previdência, que é uma remuneração de R$ 11.400,00 para 30 horas semanais, exigindo formação em Direito e o registro na OAB. Esse para os meus colegas, então, advogados aí, uma boa oportunidade. 30 horas semanais, R$ 11.404,00 a remuneração, tá? Tá bom, pessoal? Eu vou trabalhar, então, o conteúdo de legislação. Já está disponível o meu curso no meu site. Meu site, que é https2.gustavofregapani.com Se tu digitar no navegador gustavofregapani.com, já vai encontrar ali, pelo teu site de pesquisa, já vai encontrar o nosso site, tá? O acesso às aulas, ele é feito pelo meu próprio site. Então, tu vai te cadastrar, tu vai ter um login e uma senha no site. E aí, tu vai comprar o curso. O pagamento é feito pelo PagSeguro, então, é uma compra bem tranquila, bem confiável. E aí, comprando o curso, tu vai ter acesso às nossas aulas aí de legislação. E também as apostilas, né? São apostilas no formato PDF. Tu vai poder baixar as apostilas, tá? Na apostila, tu vai ter toda a legislação atualizada, a lei orgânica e o regime jurídico do município atualizado, de acordo com o que está no site da Câmara de Vereadores, que está indicado no próprio edital do concurso como fonte para se baixar as leis, tá? E aí, essa legislação atualizada, no decorrer da apostila, tu vai perceber que tem alguns quadros comparativos e é uns destaques de mobilização na cor verde que eu coloco, tá? Para auxiliar. Porque, como estudante de concurso, eu sempre gostava muito de trabalhar com a memória visual. Então, como professor, eu faço mesmo, né? Durante as aulas, eventualmente, eu monto alguns esquemas no quadro, mas, principalmente, na apostila, tem esses quadros comparativos aí, coloridos, que vão te ajudar a lembrar e memorizar os principais pontos que tendem a ser cobrados aí na prova, tá? E aí, pessoal, quem estiver interessado, então, em estudar legislação, já está gravado o curso, tá? Toda a lei orgânica e o regime jurídico são trabalhados, tá? São videoaulas, tu pode acessar quantas vezes tu quiser, no horário que tu desejar, tá? E aí é legal que a gente tenha um bom tempo até a prova, e aí tu pode acessar várias vezes, tu pode fazer o curso, estudar um tempo por conta própria e depois assistir de novo as aulas como revisão, como tu preferir, tá? Tem várias opções aí de estudo que tu pode organizar, porque tu vai ter aí, até a data da prova, tu vai ter acesso liberado aí às videoaulas, tá? Esse curso que está pelo preço de R$150,00, com esse acesso aí limitado, vale a pena aí como preparação para concurso. Eu que tenho especialização aí em preparar alunos para prefeituras, né? Já trabalhei em concursos de mais de 30 prefeituras aqui no Rio Grande do Sul, já tenho diversos alunos aprovados em diversos municípios e também em outros concursos, tá? Espero vocês, então, para juntos aí a gente estudar, para a gente gabaritar essa prova de legislação do concurso da Prefeitura de Gravataí. Podem acompanhar pelo meu site, gustavofregapani.com, pela minha fanpage no Facebook, que é a fanpage Professor Gustavo Fregapani, vocês podem seguir. E tem o grupo também que eu criei para o concurso da Prefeitura de Gravataí. Se você procurar concurso Prefeitura de Gravataí, tu vai encontrar também este grupo aqui no Facebook, que tu pode participar para acompanhar. Lá no meu site também tem aula demonstrativa, tá? Tu procura lá pelo curso da Prefeitura de Gravataí, tu pode assistir uma aula demonstrativa para ver se tu gosta da didática, para ver se tu se adapta. Eu, particularmente, prefiro muito aulas por vídeo do que presenciais. Por isso mesmo, eu estou trabalhando mais agora em vídeo-aulas e estou dando prioridade para isso, porque é onde eu tenho visto o melhor resultado, é onde eu tenho mais alunos aprovados, são nos cursos online, porque o aluno que estuda em casa por vídeo-aulas consegue estudar a hora que bem entende, né? E não perde nenhuma aula, essa é a grande vantagem, né? E além de tu ter no nosso curso a apostila e a vídeo-aula, também vai ter a oportunidade de tirar dúvidas, tá? Eu respondo dúvidas pelo e-mail, pode me enviar dúvidas durante todo o curso, até o dia da prova eu vou estar te ajudando a entender bem esse conteúdo, tá? Então eu espero vocês. Um grande abraço e até a próxima.